Música Representante Santa Sé e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prizi, Rassurumalo, o Presidente da República Eleito, José Ramos Horta. Quartané, Monsenhor Marcos Prizi, Rassurumalo, o Presidente Eleito, José Ramos Horta, o de colher com a vacilação política e arrailaram. Horta preocupatíveis com a vacilação humanitária se colher com a autoridade do governo no Parlamento. Encontro normal, os encontros especiales, encontro normal, o embaixado da Síria, a anunciatura, é claro, o anúncio sempre especial, também a importância da anunciatura e do Timor-Leste, mas a lei é boatida, extraordinário, que é a minha colher, o foro deita nesse relato, o briefing, o anúncio, a evolução, a situação política e arrailaram, a minha preocupação, o nosso, que é a situação humanitária, a minha sociedade. Eu sei que colheram na Fátima o governo, o governo, sobretudo o parlamento, para tomar também a situação humanitária, social, o urgente deles. Eu sei que a Sormalo, o Mão Botxana, o que é a clã, o Mão Botxana, a situação humanitária, e o irmão Bolsonaro concorda, tem que dar uma boa trama, mas não o governo e a responsabilidade. Depois, também o bolo, a comunidade internacional, para a reunião, para a colaboração, para o apoio. Portanto, o consenso nacional tem que dar uma boa trama. Hoje, para Moscou, rodar e colar com o novo fundo entre a Rússia e a Ucrânia. Clementino Maia, Jemen.